Napoleão é, sem sombra de dúvidas, uma das figuras mais famosas e importantes da história ocidental. Imperando a França no começo do século XIX, o general foi responsável por vitórias e conquistas militares que ainda hoje são famosas. Agora, para entender essa figura e esse período, é importante que você, aluno, saiba que por trás deste grande homem existe um fenômeno ainda maior. Por trás de Napoleão Bonaparte, vamos encontrar a própria Revolução Francesa. Napoleão é o seu continuador. Para entender a íntima relação entre Napoleão e a Revolução Francesa, você vai ter que conhecer alguns eventos-chave na história do grande general e o seu significado. O primeiro é, sem sombra de dúvidas, o golpe que leva Napoleão ao poder, o chamado Golpe do XVIII de Brumário. Esse golpe, que ocorre em 1799, termina com a República do Diretório, o último dos governos revolucionários franceses, e dá início à chamada Era Napoleônica. O golpe transforma a França no chamado Consulado, que, apesar da aparência republicana, é um governo ditatorial comandado por Napoleão, grande general do exército francês. Entregar o poder a um grande general, ao exército, e construir um regime centralizado, repressor, armado, foi a forma que a burguesia francesa encontrou para salvar sua revolução, que era duplamente ameaçada. Primeiro, dentro da França, os radicais de esquerda, que queriam reformas sociais dentro da tradição jacobina, ameaçavam os interesses burgueses e a estabilidade do país. Fora da França, as monarquias absolutistas de toda a Europa se armavam contra a jovem nação revolucionária. Napoleão representa, então, uma aliança entre exército e burguesia, com o objetivo de enfrentar, ao mesmo tempo, esse radicalismo interno e o antigo regime no continente. O caráter burguês e revolucionário do governo de Napoleão pode ser percebido claramente no conjunto de leis promulgadas em 1804, conhecidas como o Código Civil Napoleônico. Este definia, primeiramente, que todos os franceses seriam iguais perante a lei e, assim, sob a influência do ideário iluminista, se garantiam as conquistas revolucionárias. Ficava assegurado também o direito à propriedade, obviamente, de interesse da burguesia. Por outro lado, cabe destacar, greves foram proibidas. A escravidão nas colônias francesas foi restaurada. E, assim, o significado da igualdade e liberdade neste momento, antes de mais nada, burguês. Napoleão realiza também um conjunto de reformas, onde é clara a permanência e a influência da Revolução Francesa. Podemos destacar a reforma agrária, a distribuição de terras para os camponeses, estas pertencentes à antiga nobreza e igreja. E a reforma de ensino, a fundação dos liceus profissionalizantes, das escolas técnicas e universidades, com o objetivo de formar a elite francesa, dentro aí do espírito das luzes. Agora, no campo do simbólico, o grande momento revolucionário de Napoleão é a sua coroação. Aqui você observa um detalhe da pintura de Davi que retrata o momento. Napoleão coloca a coroa sobre sua própria cabeça e sobre a cabeça da imperatriz, negando ao papa o papel de coroar. Em dois, Napoleão declara que seu poder, que representa a República Francesa, a vontade geral dos cidadãos, é superior à igreja e à vontade de Deus. Para finalizar, é importante saber que a influência de Napoleão não esteve restrita à França. Ao mesmo tempo em que colocava a coroa em sua própria cabeça, o imperador sacudia a Europa e tirava a coroa da cabeça de monarcas vizinhos. O período napoleônico é marcado por uma série de guerras, uma série de campanhas militares, onde mais do que a luta entre a França e a Europa, o que temos é a luta entre a revolução e os ideais revolucionários que a França representa e as monarquias absolutistas do resto da Europa, os privilégios da nobreza, o antigo regime. Se diz então que a Revolução Francesa tem dois momentos. No primeiro, liberdade, igualdade, fraternidade. E no segundo, infantaria, artilharia e cavalaria. No mapa, você vê o tamanho, a extensão do império construído por Napoleão e seu grande exército. Nestes territórios, o código civil napoleônico era imposto. E isso representava, ao fim, os privilégios da nobreza, do clero e das próprias monarquias absolutistas e antigo regime. Tal qual um furacão revolucionário, Napoleão varre os tronos e altares da Europa. Para fechar com um resuminho, nós vimos o caráter iluminista, revolucionário e burguês do código civil e das reformas feitas por Napoleão. Vimos o significado simbólico de sua coroação e a importância e influência de suas campanhas militares. Faça o exercício, já!